Veterano Laboc, o candidato veterano Irasuco Ainaru, a tu explica a hololox participação e a luta ba equipa verificação dados. E te acompanha da tua informação completa, o município Ainaru. Seve equipa verificação dados veteranos município Ainaru, Ventura de Araújo Laboc, o anir ha la verificação ba dados veteranos registrados na região russa, Irasuco Ainaru, pós-administrativo Ainaru, Vila, município Ainaru, o subacandidato veterano Hamoto Krijunro Aresen Irasuco Ainaru, a tu clarifica a hololox participação, duração no castigo durante participação, luta ba ucunrasik-an. Subacandidato veterano Hamoto Krijunro Aresen Irasuco Ainaru, a tu clarifica a hololox participação, duração no castigo durante participação da luta ba ucunrasik-an. A tu clarifica a hololox participação, luta ba ucunrasik-an, luta ba ucunrasik-an, luta ba ucunrasik-an. Irasuco Ainaru, candidato Hela Irasuco Ida, ma benaranceifali irasuco selo, rode prejudica processo verificação dados. O proses que o governo agora tem que terlutas de dificuldade. Ainda o povo brasileiro, em que o povo brasileiro, o Itís proses que não resistiu. Ainda o povo brasileiro, o brasileiro não resistiu. Ainda não, então eu preocupo com nós, ou quero clarificar a candidato Jira. Entretanto, o total candidato veterano ser registrado Tinha região rossia e município Ainaru Nebedadão, Nihalau, Hela Verificação Hamuto, Karihun, Sanoloresin Hosei, Sucura, Noloresin, Ida E município Ainaru Hosei, Naru, Baste, Noronha Baer, Tetele Hosei, Naru, Baste, Noronha